O portal selisnafes.com conversa na manhã desta segunda-feira com o Coronel Carlos Souza, ele que é o porta-voz do Comitê de Gerenciamento de Crise, responsável pelo processo de reflutuação do navio Ana Caroline 3. Coronel, quais são as novidades acerca desse processo? Bom dia! A Operação Reflutuação encerrou, que a missão do Governo do Estado era reflutuar esse navio para identificar e localizar corpos. Foram localizados cinco corpos em camarote, dois corpos masculinos, dois corpos femininos e um de criança e alguns restos mortais. Esse navio agora está reflutuado e amanhã inicia a Operação Reboque, vai ser entregue para rebocar para Santarém o navio. Então a missão que era identificação de corpos, falta tão somente o purão, que houve um problema de válvulas abertas e a água adentrou novamente no purão, está sendo esgotado e para desencargo de consciência nós vamos fazer uma grande barredura em todo o purão, mesmo com muito material ainda dentro desse purão. Nós vamos dar por 100% concluído a nossa operação, depois de vasculhar todo o navio Ana Caroline 3 e encerrar a nossa missão de localização de corpos. Agora esse número pode aumentar, né? De vítimas fatais? É, nós resgatamos 38 corpos agora, com esses cinco, eram 33 na primeira fase, mais 5, 38, e esses restos mortais poderão sim indicar o aumento do número de corpos. O objetivo de todo esse processo? O objetivo fora cumprido, que era reflutuar o navio para localizar e dar satisfação para as famílias de plena busca pelo governo de Estado e de todos os parceiros, que não existe mais corpos no Ana Caroline 3. A previsão de terminar todo esse processo? Hoje devemos encerrar a operação e a partir daí a Marinha do Brasil faz a entrega para a empresa fazer o reboque do navio. Ok.